Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdo aqui do Mágicas de Mãe e também do Mais Que Autismo. Se você está aqui assistindo o nosso podcast, a primeira coisa que eu quero pedir para você é para você dar um joinha nesse vídeo, para compartilhar ele com outras pessoas. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Hoje a gente vai falar de um assunto que é inclusão, políticas públicas de inclusão e profissionais que atendem as crianças com deficiência com todo amor e carinho, com toda dedicação do mundo. O ano passado eu conheci um desses profissionais da área da saúde, que é o doutor Edson Iga, que é odonto-pediatra aqui em Curitiba e que atende as crianças com deficiência. Então, em primeiro lugar, doutor Edson, eu quero agradecer por você estar aqui, por ter aceitado o convite para a gente vir falar sobre inclusão, sobre leis, o que a gente precisa para tornar a vida das crianças mais inclusivas, das famílias. E primeiro é isso, que eu quero agradecer mesmo. Muito obrigado pelo convite, Kelly. Para mim é uma honra estar aqui nesse momento. Eu que acompanho o seu trabalho e sei da importância dessa divulgação e da importância de chegar até as pessoas a condição de conscientização, que é o que eu percebo de tão importante dentro de um mundo mais inclusivo. O doutor Edson, né? O ano passado, eu cheguei no doutor Edson porque ele é um dos... Foi uma indicação de uns colegas de trabalho. E aí eu cheguei lá no doutor Edson e eu não sabia de nada, assim, né? Vou falar aqui como que foi... Que eu vim lhe conhecer, né? Fui levar a minha filha para ser atendida lá. E ele estava fazendo atendimento e no meio do atendimento é que eu fiquei sabendo que ele atende muitas crianças com deficiência. E para mim foi bem... Eu disse, nossa, eu vim parar no lugar certo. Porque como mãe de crianças com autismo, crianças autistas, é muito difícil, muito difícil a gente achar profissionais, dentistas que atendam as crianças como o senhor atende. Então, assim, eu lembro que... Eu disse, meu Deus, sabe quando você estava emocionada do lugar de você ter achado profissional? Então, assim, até eu estava deixando aqui o seu... A sua hashtag ali no Instagram para as pessoas lhe encontrarem porque realmente foi uma luz para a gente, assim, sabe? E aí eu queria que o senhor falasse como que o senhor entrou para essa parte, assim, de atender as crianças com deficiência, né? Tá. Eu comecei a atender a pessoa com deficiência na universidade. Então, na verdade, fazem 35 anos que eu atendo crianças com deficiência. E para mim, o primeiro... Meu primeiro paciente era um japonêsinho que chamava o sobrenome dele Katayama. E foi muito... Ele me ensinou como era importante aquele momento de nós conjugarmos o mesmo verbo. Na verdade, ele chegou na faculdade com muito medo. Foi o primeiro paciente que eu tive autista. E somado a isso, atrelado a isso, ele era deficiente auditivo. Então, ele tinha feito um transplante de cóclea. E a mãe me relatou... Ele estava ali em torno de, acho que uns 14 anos. E eu falo criança porque é um adolescente, mas para mim é criança, né? E por volta dos 14 anos. E aí a mãe falou que já tinha ido em todos os lugares dentistas particulares, né? O privado. Tinha ido nas redes públicas e ninguém conseguia atendê-lo. E eu, na verdade, o que eu fiz? Fiz uma tentativa de atendê-lo. Primeira coisa que ela me falou, eu falo, ó, não sei se ele vai te entender, porque nós não sabemos como ele processa depois desse implante de cóclea. Porque ele colocou faz muito pouco tempo. E ele não deixa tocar, ele é seletivo para sabores, não gosta de trepidação dos... Os seus aparelhos têm barulho. Ele não gosta nada do que você faz aqui. E daí, o primeiro encontro com ele, ele chegou na sala. Eu fui tentar tocá-lo, conversar, e ele saiu correndo. E nesse dia eu não o vi mais. Então, no dia seguinte, a mãe trouxe de novo. E ela insistia, diz ela que insistia, assim, dessa forma, nas universidades, por uns quatro anos já fazendo isso, desde uns dez anos. E eu não estava lá, estava na cantina. E aí, eu estando na cantina, eu vi ele passando, porque ela, ao mesmo tempo, ela deixava ele solto, ela ficava conversando com as pessoas ali ao redor, uma pessoa muito humilde, muito simples. E, enquanto isso, eu acredito que ela queria mesmo que ele se ambientalizasse com o local. E ele passou na minha frente. Quando ele passou na minha frente e eu o vi, eu corri até ele e falei para o Catayama, falei, Catayama, vamos comer uma coxinha junto? E coxinha era o alimento preferido dele. E daí, quando eu falei a palavra coxinha, eu fiz o link. Eu linkei aquilo na hora ali e daí começou uma amizade. A gente comeu uma coxinha e, dali em diante, a gente comeu pelo menos mais uma meia dúzia de coxinha junto. E ele sempre ia no meu horário, ele sabia o meu horário de... A mãe sabia que eu estaria ali no meu horário de intervalo. E aí, ele sentou e foi fazendo uma amizade. Ele não olhava para mim, ele não tinha aquela fixação nos olhos, mas ele tinha algo muito importante que eu via, era querer um acolhimento. Ele queria, ele era carente desse acolhimento. Porque todos os amigos os hostilizavam, debochavam dele. E tinha uma série de coisas. Com o tempo, o vocabulário dele foi aumentando. Um tempo que eu falo foi dentro de uns dois meses, mais ou menos, ele indo toda semana, nesse mesmo tempo. E ele chegava lá e eu chamava, ele sentava, comprava ali um refrigerante e a gente ia trocando ideia. Até que eu consegui levar ele para dentro da clínica. E eu falei, nós comemos, a gente precisa escovar os dentes. E quando eu entro com ele na clínica e ele vai direto para a cadeira, ele sentou e abriu a boca. Para mim, aquela hora, eu falei, consegui. Foi uma hora de maior alegria, assim, daquela condição de que eu sabia que um ser humano, a gente não pega, senta na cadeira e liga os aparelhos em cima. Nós primeiro precisamos saber a história de vida desse paciente. Precisamos saber se ele está bem. Precisamos saber se há uma integração dele com o momento. se ele está apto a passar por algumas experiências. O que ele gosta. Então, são coisas tão simples que podem fazer parte de uma anamnese, de um histórico, mas normalmente não. Qual a doença pregressa? Tem alguma medicação de uso contínuo? E aí, todas aquelas perguntas que estão dentro de uma caixinha. E não sai para um mundo afora, um universo. Não tem esse universo para fora. É sempre uma caixinha de interação medicamentosa e doença pregressa. Mais nada. Então, isso me deixou um pouco desconfortável durante a vida. E aí, me fez atender as crianças dessa forma. Quando eu olhei a boca do Katayama, ele não tinha nenhum dente superior, só inferior. Tadinho. Foram removidos os dentes em clínicas durante a vida, porque ele sentia dor. E não deixava mexer. Não deixava tratar. O mais fácil era remover. Então, na década de 80, se extraía muitos dentes. Ainda se extraía muitos dentes. E aí, para cada dente dele que doía, eu estava com uma cárie profunda. Ele ia em um determinado profissional e era removido isso aí. Então, ele precisava de uma prótese total. Tinha os dentes inferiores. Nesse dia, eu lancei mão de uma escova de dente. Escovei os dentes dele e mandei ele embora. E daí, ele percebeu que aquilo ali não era ameaçador. Porque imagina o tanto de lugar que ele foi, né? E a gente fica pensando o que ele passou para as pessoas conseguirem tirar o dente dele. É verdade. E muitas vezes, removeram esse dente sem sequer perguntar se a anestesia pegou ou não. Então, isso foi muito difícil para o Catayama. E esse dia, eu escovei os dentes inferiores, que eram poucos, que sobraram, e mandei ele embora. E aí, no outro dia, no mesmo horário, ele estava lá na clínica, em pézinho, me esperando. E arrumadinho, como se fosse para a missa. E daí, todo feliz. E ali se criou um vínculo entre eu e ele. Com o tempo, as crianças da universidade que chegavam com dificuldade, mandavam lá para o Edson. Ah, vai lá com o Edson que ele resolve. Então, aí, até os meus professores indicavam. Eu fiz a minha especialização pela Universidade de São Paulo. Fiz o atendimento também no Centrinho, que é um centro de reabilitação de deformidades crânio-faciais, na década de 80 também. E fui fazendo cursos voltados para a criança, além da odontopediatria. Fiz atendimento a fissurados. Fiz odontologia para bebês. Fiz atendimento a criança com necessidades especiais, na época. E fui aprofundando. Fiz homeopatia também. Então, na verdade, eu fiz uma série de cursos envolvendo o atendimento à criança. Isso que requer a odontopediatria em si. E é bem legal, né? Você falando assim, porque hoje a gente vive numa situação que é um horário marcado. Sim. Então, é tudo rápido, porque você tem ali o horário para chegar. Isso. E não tem mesmo essa preocupação de, primeiro, eu vou ver quem é esse paciente que está aqui. Isso. Conhecer ele. Eu vou falar da minha experiência que eu tive no consultório com você. Tá. Eu já tinha passado por vários dentistas antes, o meu filho, né? Sim. Em que ele entra de boa no começo. Sim. Mas tem sensibilidade à luz. A seletividade alimentar dele é muito grande. Então, qualquer gosto diferente que vá na boca é diferente, né? Vai incomodar. Claro. Se demora muito com a boca aberta, ele já vai ficar impaciente. Sim. Então, a gente teve situações em que pediram, ah, segura com força para eu terminar. Sim. E aí, na hora, você não sabe, você é inexperiente ainda, né? E você diz, não, será que não dá para parar? E, não, tem que terminar agora. Sim. Ou, eu lembro de um atendimento que demorou muito e aí a gente não conseguiu, tipo, chegou um momento que a criança realmente... Sim. Desequilibra. Fica, né? E aí, a gente... Eu lembro do sapato voando no consultório. É... Mas o que eu quero... Assim, quando eu cheguei lá com ele, a gente não teve essa pressa. Sim. Então, primeiro, ele se ambientou no lugar, aí foi escovar o dente... Isso. Junto, conversando. Aí, você perguntou o que ele gostava. Ah, acorda, Pedrinho. Sim. Aí, você teve que cuidar de achar o acorda, Pedrinho. Daí, trouxe ele para... Sim. Então, aqui eu estou num lugar seguro. Então, tudo com muita calma, com muito respeito pela criança, né? Isso. Eu acho que é respeito mesmo. E aí, super, ele foi de boa e assim... Ah, só quero ir nesse dentista, né? Sim. Que bom. Então... É... E aí, eu fico pensando na história que você contou mesmo do seu primeiro paciente. Eu fico imaginando a dor e os traumas que ele passou... Sim. Para conseguir... Claro. Né? Ser atendido, assim. Claro. E a gente não vê muito essa... Eu acho que é uma disponibilidade de verdade, assim mesmo. Do profissional em atender a criança. E... Eu estava vendo outro dia uma foto sua lá e um... Tinha uns videozinhos também. Que você estava deitado no chão... Sim. Com uma menininha que daí vocês tinham tomado o café da manhã. É isso. Uma coisa assim. É isso. E eu falei, gente, que fantástico. Então, é... Não é uma montagem porque, na verdade, assim... Ela chegou na porta com muito medo. Uhum. E aí... É... Também é uma criança com deficiência. Ela chegou com muito medo. E a primeira coisa que eu falei foi... Do que você está com medo? E ela disse, não quero tratar os dentes, chorando, né? Não quero tratar os dentes. Mas quem disse que você veio aqui tratar os dentes? Eu quero conhecer primeiro você. Aquela lá... É... Eu costumo... É... Postar sempre a primeira... Primeira consulta, né? Então, ela entrou e eu tive uma... A mãe falou... Primeira coisa para mim, falou assim, ó. Edson, a gente saiu tão correndo de casa que nem café ela tomou. E daí... É... Sabe, Edson? Ela fica de mau humor quando está com fome. Na hora, o processo intuitivo, o que eu posso fazer? Eu tinha... É... Leite em pó. Eu tinha no consultório nescau, café, né? É... Nada estava pronto, mas dava para preparar. E tinha umas torradinhas, né? Tenho uns pacotes de torradinhas para os meus intervalos, para comer alguma coisa, uma fruta. Então, eu falei... Vamos fazer um café da manhã, né? Então, aí... O que eu fiz? Botei um tapete no chão. É... Fui atrás das torradas. É... Ela me ajudou a fazer o café. É... Coloquei o leitinho lá, o nescau quentinho. Era um dia um pouco mais frio. E daí... A gente... Deitou e ficou olhando as árvores, porque eu tinha um ninho de pombinhas bem na frente da minha janela. Tem aquela árvore na frente da minha janela. E tem um... E daí... A gente ficou admirando a natureza e degustando uma torrada com um nescau quentinho. Então, aquele foi o maior momento do meu trabalho. Entende? Assim, cada criança que adentra o meu consultório, ela é recebida com o cultural que ela traz em si. Preciso saber desse cultural. Ué, por quê? Saiu de casa, na correria. Entrou no trânsito. Viu a vida pela janela do carro. É... O estresse da mãe. Criança é esponja. Ela absorve todo o estresse do outro. Chegou na correria, no minuto do atraso. Não, estou atrasado. Não sei o quê. Vai logo pra cadeira que eu vou atrasar o doutor. Aí chega lá, encontrou alguém pra tomar café junto. Então, veja bem. Depois da gente tomar esse café, a primeira coisa que eu falei, falei, bom, eu vou escovar meus dentes. E você vai escovar seus dentes? Vou. Aí eu fui lá na frente do espelho, da minha pia, peguei uma escova, peguei minha escova, passei pasta, e perguntei pra ela, que pasta que você gosta? Eu tenho uma infinidade de pastas lá. Ela falou assim, bom, posso escolher daquela ali? Claro. Fui lá, peguei, e eu falei, nossa, eu tenho uma escova pra você aqui. Aí fui lá, peguei, abri a minha caixa de escovas, tem várias coloridinhas diferentes. Pode ser essa? Pode. Eu adoro rosa, ela disse. Aí eu já pus o banquinho, tem um banquinho que dá pra subir. E eu escovei os meus dentes e ela escovou os dela. Daí eu olhei e falei assim, olha, você tá escovando só de um lado, melhor escovar do outro também. Aí eu peguei e fui ensinando. Aí eu já larguei minha escova, né? Já fui lá, ensinei ela a escovar de todos os lados, mostrei no espelho, falei que tava bem certinho, que tava de parabéns. Fiz o reforço positivo. O que que acabou? Tava sentado na minha cadeira daqui a pouco. Então, essa é o grande, a grande maneira de se atender quando o paciente adentra na sua sala. E ali chegou um espírito. Não chegou um número. Não chegou alguém que eu vá lá e vá dizer que eu vá tratar como se fosse uma mercadoria. Não é uma mercadoria. Eu preciso saber um pouco do existente desse serzinho que chega no meu consultório. Então, são vários momentos assim. Com essa, foi isso. Com o outro, a mãe chegou e a primeira coisa, aí tinha tempo, já me conhecia, né? Então, posso lhe dar outro exemplo? Pode, nossa, tem vários, né? Eu vi lá. Então, aí entrou outro. Você olha aí. É, tem vários. Então, entrou outro e aí a mãe, eu vou fazer o histórico, né? Primeiro, eu deixo a criança bem solta e essa anterior que eu falei tinha, acho que, cinco ou seis anos. E daí, esse que eu vou falar tem quatro anos. Ele chegou, outra criança autista. Normalmente, ou é autismo associado a alguma outra síndrome também, né? E daí, quando ele chega, ele me vê a primeira impressão é medo. É sempre a mesma coisa, porque essas crianças fazem 20 atividades na semana, é muita coisa. Elas são sobrecarregadas de atividade. Então, aí chega no meu consultório e fala, nossa, outra atividade, mãe. Mais um. Mas sabe que eu tenho medo de... Agora, depois de adulta, que eu achei um dentista que eu não tenho medo. Mas assim, eu passei a vida inteira... Criança tem muito medo de dentista, né? Tem, tem, porque tem filmes, tem desenho, tem tudo que incentiva a dizer que a gente vai invadir e fazer coisas horrorosas. Mas não. Então, essa criança chega, entra, tem um medo. Eu deixei ela solta na sala primeiro para poder brincar um pouco. Então, ficou mexendo lá na roda do carrinho, né? Porque não brinca com o carrinho, ficou mexendo na roda. Eu trouxe outro, trouxe uma caixa de brinquedo, fui soltando pelo chão, pela sala. E quando vi, a sala já estava cheia de brinquedo. E daí, eu fui conversar com a mãe. Então, lógico que faço a anamnese para saber da vida pregressa, tudo isso. Mas também, eu quero saber, quando que você consegue escovar os dentes dele? Aí ela me disse, só no banho. Aí eu fiquei pensando, aonde que eu vou arrumar um chuveiro agora? Só no banho. Então, o que que eu fiz? Liguei a água morna da minha torneira. Deixei a água mais morninha, pouquinho, escorrendo, né? Ali, levei ele para lá. A primeira coisa que eu fiz, coloca a mão na água. Então, eu lavei as mãozinhas, eu coloquei um pouco do braço. E aí, ele foi sentindo aquela água e o prazer da água quentinha, porque também era um dia frio. Estou lembrando mais do inverno, né? Porque é o que eu fiz no inverno. Então, aí, ele foi sentindo a água quentinha. O que que eu fiz? Fui buscar uma escova. E aí, ali, naquele momento, para cada vez que ele enfiava a mão na água, eu escovava os dentes. E como tratar o dente dessa criança? Levar para a cadeira. A primeira coisa que eu fiz foi lançar a mão de um tapoer desses de sorvete que a gente tem em casa vazio, enchido de água morna. Botei do lado da cadeira. Enfia a mão da criança dentro. E aí, eu enfiava a mão dentro e escovava um lado. Tirava, secava com a toalha. Enfiava a mão dentro de novo, escovava do outro lado. Com o quê? Com os meus motorzinhos, com as escovinhas, com as coisas todas que precisavam. E aí, o tratamento se desenvolveu e deu certo. Então, é um processo intuitivo. Intuitivo e de prestar atenção mesmo nessa criança, né? Isso. Que ela está te falando. Claro. Até porque, grande parte das crianças, vou falar aqui mais das crianças autistas, elas não deixam escovar os dentes delas, né? Sim, claro. Porque a boca é... Local. Vai a pasta, vai o negócio que eles têm muita sensibilidade. É, isso. E aí, geralmente, a hora de escovar os dentes é terrível. Sim. Para as famílias, assim, né? Claro, claro. Então, quando você... Só o fato de você já ir num dentista que consiga te mostrar o caminho também para a gente, como pai e mãe. Isso. Olha, talvez para você conseguir escovar o dente dele, você tem que ter uma estratégia diferente. Sempre tem aquela estratégia de estresse, né? Claro. Tipo, dentro de casa, sabe? Claro, claro. Então, são formas de atendimento que eu possa orientar os pais. E eles não têm que repetir o que eu faço, mas assim, dá para chegar nesse momento, né? Dá para chegar nesse momento, eu posso depois até falar de um outro paciente que... Pode falar à vontade, tá? Na verdade, eu fiz tudo isso com o paciente quando ele chega em casa. Ah, tem um outro, então. Ele chegou, né? E também, sempre com o histórico que foi em vários consultórios, sempre fizeram segurando, não sei o quê, isso aqui, e daí a mãe desistiu, ficou uns quatro anos sem levar no dentista, depois quando volta tem um monte de cara e um monte de coisa, e como é que eu vou tratar isso? A gente chegou e eu perguntei sobre tudo, né? O dia a dia, a vida, o que gosta, o que não gosta, o que deixa nervoso, o que não deixa. Daqui a pouco, ele foi chegando perto de mim e quando viu, ele encostou o quadril nele, no meu quadril. Quando ele encostou, eu fui lá, peguei uma cadeira, botei do lado e aí, ali, ele ficou sentadinho. Quando eu vi esse gancho do afetivo, eu achei extremamente importante me aproximar dessa criança. Então, a primeira coisa que ela me disse é que até os cinco, seis anos de idade, ele comia tudo que era mastigável e se tornou tudo líquido, depois dessa idade, ele não conseguia mais comer mais nada. Então, ele ficava para cima e para baixo com uma mamadeira, às vezes cheia de leite, às vezes cheia de suco, às vezes cheia de uma sopa batida, coisa assim. Então, foi muito difícil para ela, para poder isso. E todo mundo falava, nossa, você é grande com essa mamadeira, que vergonha um menino tão grande com uma mamadeira. Então, na verdade, as pessoas, elas carecem, a sociedade em si, carecem muito da informação. Isso. Falta informação. Porque se eles soubessem, eles não iam fazer uma observação dessa. Que vem o julgamento leigo, né? De quem não sabe de nada. Sim. E só dá palpite. Ah, aquilo é feio, aquilo é feio, aquilo é feio mesmo. É, isso é feio, aquilo é bonito, é isso aqui. Não dá para nós vivermos numa sociedade discriminando o outro dessa forma. Então, na verdade, quando eu vejo que o negócio dele era o afetivo, eu coloquei o banco próximo de mim, e dali eu conversava com a mãe, daqui a pouco eu passava a mão um pouquinho nas costas, fazendo um movimento circular, daqui a pouco eu lancei a mão da escova, e aí daqui a pouco a gente estava escovando os dentes, e dali então o tratamento se desenvolveu. Mas esses desdobramentos, eles são diferentes para cada criança. Tem criança que chega com um histórico anterior, em que a mãe relata assim, bom, lá a gente, a profissional era muito boa, muito querida, tinha um afetivo muito bom, mas quando a gente chegava, ela já vestia a camisa de força na criança e levava para a cadeira e fazia a técnica de contenção. Hoje a gente chama de estabilizadores. Estabilizar, conter, para mim é a mesma coisa. Então, ali, contia, e daí coloca um abridor de boca e faz o que tem que fazer, porque ela está contida, não tem como se movimentar. Tem umas correias que prendem na cadeira, que dá um sucesso para que não se mexa um milímetro. E eu fico me imaginando eu naquela posição. Então, a empatia, ela é extremamente importante dentro do processo, é você se imaginar no corpo do outro, se imaginar sofrendo daquele jeito. E eu fico imaginando sempre num filme que faziam de tortura lá na Ásia, em que colocava a pessoa deitada, um pano no rosto e jogavam água no rosto, nesse pano, enquanto a pessoa se afogava, né? Então, é mais ou menos isso que eu lembro todas as vezes quando eu deito uma criança e ligo meu aparelho, saindo água e com um instrumento rotativo, uma broca. E isso é extremamente triste. Desde que eu assisti esse filme, que eu não vou lembrar, que era lá no Vietnã o nome desse filme, eu jamais esqueci o que é uma tortura da pessoa não poder dizer o que está sentindo. Então, eu não faço isso com as crianças nunca. Estabilizador nunca usei, nunca amarrei, nunca conti, nunca quisei sentar em cima das crianças. E às vezes as mães me ligam e falam, olha, meu filho é nuvem de suporte 2, nuvem de suporte 3. Não quero saber. A primeira coisa que eu falo é, não preciso saber disso. Por quê? Porque quando eu falo, eu ligo nos consultórios e falo, as pessoas falam, ah, desculpa, mas a gente não atende. E daí mandam para a anestesia geral, que é muito mais difícil, muito mais arriscado, fácil para o profissional, mas difícil para a criança passar por aquele momento. Tem o trauma pós-cirúrgico, tem as várias incorrências no sentido de perder, muitas vezes, pelo processo de anestesia geral, todos aqueles traumas que a mãe, que a criança passa naquele momento, faz com que a criança regrida nas terapias que ela fez depois, que fez de tantos anos, fez tanta terapia para poder ter uma socialização, para ter o contato com o outro, para poder confiar um pouco no outro e, de repente, leva num centro cirúrgico, em que a criança é levada lá para dentro sozinha, amarrada, é feito o acesso venoso e aí, dali, começam as coisas. É uma venda no olho, normalmente se coloca, sempre se coloca no centro cirúrgico para evitar qualquer tipo de lesão ocular, então se coloca uma venda, então é tudo muito traumático. Não é nada humanizado, né? Acho que é bem isso, assim, você tem que colocar no lugar do outro, você ia gostar de passar por essa situação? Sim. Ninguém gosta de passar por uma situação dessa, né? Os que entram com o símbolo de... Posso falar? Pode, não, é que eu só ia falar uma complementar, que muitas vezes até por falta de... Por ignorância mesmo, eu vejo, de alguns profissionais, porque sempre que eu converso assim com médicos, com até psicólogos, muitos falam, ah, a gente não tem uma... Eu sou professora também, de formação professora, mas a gente não tem na faculdade uma orientação de como trabalhar com as crianças, né? É. E aí, quando chega, tipo... Me perdi um pouco aqui, peraí. Eu tenho essa coisa, às vezes estou... Está montando o raciocínio, né? Mas... Então, ignorância desse profissional, assim, e aí ele não sabe como conduzir, então é mais fácil ir para algo que é o padrão, né? É. Anestesia geral. Anestesia geral, tudo mais. Analgesia, pronto. E você não vê a parte humanizada mesmo da situação. É. Então... Eu costumo dizer que há que se voltar de tempos em tempos para a cadeira das universidades para que a gente possa renovar o nosso conhecimento, atualizar e contextualizar todos os nossos conhecimentos adquiridos durante a nossa universidade, né? Então, assim, você fez a universidade os quatro anos e depois nunca mais voltou lá. Volta assim, ah, eu vou fazer um curso de restaurações de porcelana, faz. Ah, eu vou fazer isso. Mas a parte humanitária carece muito nas universidades. Ninguém volta para fazer um aprendizado em como atender de uma forma mais precisa, sabe? De uma forma mais acolhedora, de uma forma em que você veste a camisa daquele seu paciente com todos os desafios dele e consegue se superar numa condição dessa de tratamento, sabe? Então, para cada criança que entra, eu costumo ter um pouquinho de acesso neles, assim. Eu preciso ter esse acesso. Sim, e eu lembrei agora o que eu ia falar, viu? Como eu faço os poderes e volto. Eu ia falar também que a gente tem essa... O senhor deve receber muitas crianças não oralizadas, né? Sim, muito. E aí a gente tem muito isso de esquecer que apesar de ela não estar falando, aquela criança sente, aquela criança está entendendo o que está acontecendo ao redor, né? E como que é também quando chega alguém que... O senhor falou ali da questão do menino que na época não escutava, né? Isso. E as crianças realmente que não são oralizadas, assim, tem um outro... Como que é a abordagem com elas? Bom, as crianças que não oralizam, elas vêm com uma série de dificuldades também. Então eu vou contar, assim, de algumas que não oralizam, né? Eu tenho um paciente, ele já tem uns 16 para 17 anos e também na mesma condição sempre amarraram em cadeira. Eu estou falando de todos esses porque parece que todos os meus pacientes fizeram isso, né? Os que eu tenho nos últimos dois, três anos, então, eles chegam... A primeira coisa que falam é assim, ó, foi tudo com contenção, Edson. Você tem um jeito aí? Porque eu ouvi falar que você atende, que você meio que encanta as crianças, faz alguma coisa diferente. Então eu queria saber o que você tem aí de diferente. E aí a mesma pergunta. Do que ele gosta? Aí você... Ah, ele gosta de música dos anos 80. Aí, tá bom. Então aí, que tipo? Rock brasileiro, ele gosta de música internacional, gosta do Ahá, gosta do Guns N' Roses, gosta dos grupos de rock dessa época, que eram interessantes, mas na verdade são as minhas músicas, que eu tocava constantemente em casa, dentro da década de 80, e ele se apaixonou por essas músicas. E daí eu falei, pois então, nós vamos fazer isso. Aí, os que não oralizam, eu pego a minha tela, e aí coloco lá o Ahá com um videozinho, e coloco em cada ambiente da minha sala. Tem uma sala, depois tem a outra sala de atendimento, e aí a mesma música eu ligo nas três salas. E deixo ele solto. Então eu vou atingindo a criança pelos gostos. Então toda vez que ele vinha, a gente ligava o som, ele ia lá, pegava o tablet, ia até a cadeira, ficava escutando o clipe, enquanto isso eu ia tratando. Então foi dessa forma que parece que se faz, nesse momento, uma analgesia da criança. É uma analgesia psicológica, né? Que me ajuda muito, porque eu posso anestesiar e a criança não sente. Então é algo assim que no começo eu achava inexplicável. E hoje não. Eu acredito que isso chama alcance do amor. Sempre que a gente alcança o amor, a gente consegue fazer analgesia eu, na minha área, analgesia no outro. Então, quando a gente está na primeira namorada, ou num relacionamento novo, a gente fica assim, abobado com a situação. A gente se perde, fica se pensando nos momentos bons, fica naqueles sonhos todos. Então eu acredito que a criança, quando chega e entra em êxtase com aquilo que ela gosta, que foi respeitado, naquele momento eu acredito que atingia a criança pelo amor-conhecimento, esse alcance do amor dentro do meu possível. Então isso é tão bom. Essa semana mesmo eu atendi uma criança que tem uma doença rara e ela perdeu muito da mobilidade. Ela tem dois anos e, por essa doença rara, ela vai perdendo toda a contratura muscular, vai ficando tudo muito molinho. E essa criança, a mãe chegou falando que esse tipo de doença sobrevive no máximo até os quatro anos de idade. Então ela nasce bem, depois vai definhando, definhando, vai até os quatro anos. Então quando essa criança chegou, a primeira coisa que eu vi é que ela tinha um resultado de não conseguir. Ela não conseguia ficar sentadinha, uns dois, três segundinhos, daqui a pouco cai a cabeça. Sentadinha, daqui a pouco cai. Então o que eu fiz? Fui para o chão, deitei de lado, encostei ela no meu corpo e daí eu comecei a brincar com as bonecas. Então eu peguei várias polias, que são umas bonecas pequenininhas, né? Enchi um potinho de água, desenhei um sol e coloquei de fundo numa folha quatro e nós fomos construindo um momento. Então na hora que a gente começa a construir esse momento, nós fazemos desse momento um estar na praia, porque era a coisa que ela mais gostava, estar no mar. Então daí eu fiz ali naquele momento de estar no mar. Desenhei o mar, desenhei o pai e a mãe, eu chegando lá. Então eu fui contando essa história diante de uma criança que ela traz, ela não oraliza nada, mas ela traz nela a alegria do estar. Em algum momento ela, aonde que ela se manifesta alegria? Se manifesta alegria na água da praia, areia, bola, coisas para montar. Aí eu não tinha areia ali, senão na hora eu ia buscar um pacote de areia e fazer, mas não deu naquela hora ali. Agora acho que eu vou ter que ter um potinho com areia lá para guardar. Tem aquela massinha que parece areia, né? É, né? Então aí eu vou ter que ter, porque isso... Então esses pacientes que não oralizam são assim, a gente... Um é com música, outro é com um cenário de praia, o outro que chegou ele tinha síndrome de Down e autismo junto. Então quando ele chega também é a mesma coisa. Ele, além de... Ele tinha um atraso no cognitivo, assim, absurdo. Ele tinha uns nove anos, mas acho que parecia uns dois e meio, né? Dificuldade em motoras imensas. Então o que eu fiz primeiro foi uma massaginha nele no braço. Depois nas costas. Aí eu fui na frente dele, me agachei no chão e fiz uma massaginha na panturrilha. E aí ele... O que eu fiz foi por detrás dele, pelas costas dele. É uma criança grande, né? E daí fui pelas costas dele, peguei uma escova de dente, coloquei minha mão sobre o coração e falei, agora eu estou escutando o seu coração. E comecei a escovar. Deu certo. Deu certo. Eu não sei como. Mas é... É conexão, né? É. O amor faz coisas que a gente não imagina o que a gente pode fazer por uma criança que não oraliza. Então, são diversas, assim. E assim, eu lembro que no primeiro dia que eu fui lá no seu consultório, aí estava rolando, tinha recém acontecido, que a gente vai contar aqui agora, né? E eu acho que é importante a gente falar muito desse ato. que o senhor tinha levado uma multa do condomínio por atender as crianças. O condomínio estava reclamando, né? O senhor vai contar melhor, mas... É... Reclamando de estar atendendo crianças... Que faziam muito barulho, ou crianças que... Com deficiência, né? Mas eles usaram outras palavras, né? Sim. Então, eu queria que o senhor contasse esse fato, porque eu acho que é bem importante a gente deixar registrado que isso aconteceu aqui em Curitiba. Sim. Que é uma cidade que, teoricamente, se diz inclusiva e tudo mais, né? E aí, se puder contar pra gente, porque assim, tudo o que o senhor falou, a gente vê o amor, a gente vê a sua dedicação. Sim. Porque é dedicação mesmo. Sim. Porque a gente, sabe, de se dispor a fazer aquilo. Claro. De acolher aquela criança e acolher suas famílias. Sim. E aí, a gente tem esse tipo de situação, né? É, isso foi muito difícil pra mim, porque eu, como eu lhe falei, tô há 35 anos na profissão. E, na verdade, com 35, porque eu tô contando os quatro da universidade, né? Porque, desde o Catayama, né? E daí, os 31 anos de atendimento, né? 32 anos de atendimento a crianças de uma forma geral. e fiquei num outro prédio, 31 anos, e resolvi mudar pra um prédio novo. Por quê? Porque eu comprei uma sala nesse prédio novo, né? Então, aí, a minha vida sempre foi muito difícil. E, no início, aí, depois vieram os filhos, aí tinha curso, especialização, tinha uma série de coisas. Então, aí, a gente prioriza os filhos o tempo todo, né? Então, educação, plano de saúde, academia. E aí, por fora, né? Uma imensidão de investimentos. Uma imensidão de coisas, né? De investimento. Então, a gente prioriza os filhos. E eu nunca priorizei a minha sala. E daí, eu... Desculpa até estar te contando essas coisas, assim, né? Não, mas acho que é importante a gente... Uma vida difícil. Sempre muito difícil. Nada foi dado de graça, né? E eu tive um resultado de investimento. Eu vendi algumas coisas que a gente tinha. Eu vendi um carro. Vendi umas coisas que eu tinha. E daí, arrumei uma parte para o financiamento. E financei essa sala. Eu achei essa sala, procurei, procurei, procurei a dentro uma sala. Até que, pelo valor que eu tinha, dava para comprar essa sala. Mas eu não tinha o dinheiro da reforma. Então, era muito difícil. Foi muito difícil tudo isso. E daí, eu peguei e... Bom, vou arriscar. Comprei a sala, financei parte dela. Arrumei um financiamento para o restante, para o maquinário, pintura, arquiteto. E fazer isso tudo. Mudei. Por volta de... Outubro de 2021. Outubro de 2021. Duas semanas depois, veio a primeira reclamação. Eu recebi uma notificação. E nessa notificação, dizia que as minhas crianças incomodavam a vizinhança. E que tinham vários condôminos incomodados com as crianças que eu atendia. Eu levei um choque naquilo. Porque, para quem fica 31 anos em outro prédio, e nunca ninguém reclamou, e achavam que o meu atendimento era uma bênção para essas crianças, e as crianças eram uma bênção para o condomínio. Uma pena que a minha sala anterior eu não pude comprar, porque ela não estava à venda. Mas era de uma pessoa que comprou para investir, mas aí eu não pude comprar aquela sala, porque era um local muito gostoso de trabalhar. E eu nunca ia imaginar, em tantos anos de profissão, se um dia eu ia ser multado por conta de atender crianças com deficiência ou não. Levei um choque. Fiquei muito entristecido com isso tudo. Foi muito difícil para mim poder ter esse impacto na hora de receber essa notícia. Mas eu não sabia o que era uma notificação. E eu não sabia que eu tinha que responder a notificação. Eu não sabia nada disso, porque, na verdade, nunca recebi notificação de nada. E daí, o que aconteceu? Eu li aquilo, liguei lá para a administração do condomínio, que fica no meu próprio prédio, e eles me disseram que era difícil esse momento. Olha, doutor, eu sei que o senhor está passando aí o seu trabalho, tudo, mas o senhor tem que fazer uma acústica aí na sala, porque os seus vizinhos não estão aguentando o barulho das crianças. E aí eu fiquei desesperado. Acho que talvez eu tenha ficado uma semana sem dormir direito, pensando em como eu ia fazer uma acústica depois de ter investido, fechado tudo, arrumado tudo. Eu teria que desmontar uma série de coisas para fazer essa acústica de novo. Bom, nesse meio tempo, uma vizinha da sala de cima, eu estava fazendo um atendimento num bebê de dois meses, uma menina de dois meses, um bebê, que nasceu com uma deficiência na língua, e a língua toda presa no assoalho da boca. Ela estava indicada para fazer uma cirurgia em centro cirúrgico em hospital, mas só que os riscos eram muito grandes, porque a criança também tinha, bom, uma criança de dois meses para fazer uma anestesia geral e com uma série de deficiências, né? Não dava para ter um resultado de levar para um centro cirúrgico. Dava, mas o risco era muito grande. Então, na hora que eu estava fazendo, eu tinha anestesiado, a criança, o bebê chora um pouquinho, claro que chora, eu já acolhi a criança no colo, dei no colo da mãe, amamento um pouco, daqui a pouco volta para a minha cadeira de novo. Quando volta para a cadeira de novo, eu estou com o bisturi em mão, fazendo o primeiro corte, a vizinha espancou a minha janela. Ela tem uma base de ferro que pega em todas as janelas, então, ela tem umas quatro ou cinco barras de ferro que divide os vários ângulos da janela, e ela bateu nessas cinco barras com um descontrole emocional muito grande. Ela não bateu, ela espancou, ela esmurrou, ela deu um surto lá em cima. E aí, nesse momento, eu liguei para a administração do condomínio e falei, olha, o que está acontecendo? Porque eu estou no meio de uma cirurgia, levei um susto, foi um impacto tão grande. Imagina se escapa alguma coisa ali, né? Sim, poderia escapar, né? Poderia cortar, lesionar o bebê em locais, porque foi um estrondo na hora, né? E até o pai da criança falou, nossa, Edson, parecia tiro, porque foi muito forte a batida, muito forte a batida. Ele levou um susto para o pai e a mãe, né? Então, eu pedi desculpa, liguei na administração depois que eu fiz o procedimento, e daí demorou uns cinco minutos, o ajudante da síndica, o gerente do condomínio, desceu, e me trouxe uma multa. E aí eu fiquei indignado, nesse momento, me trouxe uma multa. E a pessoa de cima não ganhou nada, né? Nada. Falei, mas não fui eu, foi ela que bateu, mas o senhor que é o problema no prédio. Então, sinto muito, o senhor não respondeu a nossa notificação, sequer respondeu a nossa notificação, não fez nada na sua sala para melhorar esse barulho que está incomodando vários, e aqui está a multa de um valor do condomínio. Só que o senhor tem 15 dias para fazer uma acústica nessa sala e resolver o problema. Se o senhor não resolver o problema, nós vamos multá-lo em 10 valores do condomínio todas as vezes que essas crianças chorarem. Como assim? E daí eu fui correndo, ainda assim, eu fui correndo numa empresa, procurei na internet umas quatro, cinco, vi aquelas que mais se adequavam, e aí eu fiz uma pesquisa numa empresa de acústica, que veio o engenheiro primeiro, e aí o engenheiro avaliou tudo, tudo, e ele falou, olha, Edson, o prédio tem um erro estrutural e a acústica, mesmo que você colocou gesso, colocou isso, aquilo, não vai blindar a sua sala. E mesmo na época de Covid, eu não podia trabalhar com janela fechada, com ambiente fechado, nada disso, numa sala de 40 metros quadrados. Não poderia. E aí eu falei, olha, com tudo que eu estou passando, melhor o senhor vir e fazer a acústica que tem que fazer, o que for necessário para fazer. Aí ele veio, colocou a manta, a manta acústica, né, essa, colocou em tudo lá, e daí não ficou barato fazer isso tudo, porque eu tive que desmontar coisas para poder montar tudo de novo, né, pus a manta, fez tudo, e daí veio de novo outra batida na janela, tudo igual, agora com uma criança de 4 anos, que não queria ir embora, porque queria ficar brincando ainda, e aí aquela coisa que viu, passou pelo meu lúdico, tudo, e falou assim, ah, mas não quero ir embora agora, quero continuar aí com o Edson. E aí o que aconteceu? Ela começou a chorar, mas não berrar, chorar. Ah, não quero ir embora, não quero ir embora, não quero ir embora, quero brincar, quero brincar, quero brincar. O que aconteceu? aconteceu? A vizinha de cima, novamente, espancou a janela para tudo quanto é lado, e falou que ela queria um silêncio que não tinha na minha sala. Então, aí, novamente, eu liguei lá na administração, e a administração falou que eu era o problema, que eles iam realmente me multar nos 10 valores do condomínio, porque a minha acústica que eu fiz na sala, não era condizente, para não dizer indecente, com o que deveria ser feito, e que eu não fiz nada para eliminar o choro das minhas crianças. Estava escrito duas coisas, eliminar ou diminuir. Nem fiz nada para diminuir ou eliminar o choro das minhas crianças. E a síndica veio me sugerir que eu sedasse as crianças. Você cede as crianças lá. Bom, eu vou só contar uma coisa, que ela é, a síndica é uma profissional da área da saúde, e a pessoa que bate na minha janela também é uma pessoa da área da saúde. Essa síndica é dentista, então ela passou, foi lá pela odontopediatria, mas já esqueceu. E a de cima da minha sala é uma fisioterapeuta, que passou também pela área da pediatria. Então, são intolerantes à criança, com certeza são intolerantes à criança, para me jogar numa situação extremamente constrangedora. Constrangedora, porque eu fiquei sem saber o que fazer, perdido, sem saber aonde pedir ajuda. Eu nunca tinha mexido com advogado, essas coisas, porque o japonês não tem disso. O japonês tem uma coisa assim, se você incomoda o outro, você perde a sua honra, porque a sua honra é de fazer a coisa certa. Por quê? Porque eles vieram num processo de imigração super difícil, e daí os filhos tinham que ser alguém na vida por conta de tudo que eles passaram aqui no processo de imigração. Então, assim, quando os seus descendentes começam a fazer coisa errada, é extremamente uma desonra para o pai, e jamais um pai passa vergonha por um processo do filho assim. Então, na verdade, eu nunca tinha mexido com nada disso, porque eu nunca me envolvi com advogado, com essas coisas, com o Ministério Público, com nada disso. e passaram-se mais dois meses, isso era em outubro? Não, é, isso aí, vamos para fevereiro. Mudou o ano, né? E aí, eu recebi também mais uma notificação, dessa vez, da proprietária da sala de cima. E ela disse que ia perder a cliente dela na minha sala. Então, aí, ela contratou dois advogados, veio com o nome dos dois, escrito, e falando, olha, a gente sabe, até que a criança dá trabalho, mas como o senhor não fez nada para eliminar o choro das crianças, nós vamos, não estou falando aqui que eu estou afirmando, nós vamos entrar com uma ação para lhe processar por uma condição de que o senhor não está condizente com o estatuto do prédio. Eu falei, então, me manda esse estatuto, manda o estatuto, e lá, o estatuto não tinha nada disso, que ela impedia a criança, não tem nada disso no estatuto. Sim. Mas ela me dizia que o barulho era além janela, e o que passa da janela é de, na verdade, o errado. Passou da janela, é o errado. Tá, passou da janela, é o errado. Ah, então o senhor fecha todas as janelas, bota outra acústica, e chama uma empresa para trocar a sua porta, aquela é uma porta de ferro, daquelas de banco, que aí bate, fecha, e aí não passa som nenhum para fora, porque pela, falei, mas é em cima. Ah, mas aumente a acústica da sua sala. E aí foi uma pressão, porque aí era mais dois advogados, eu com medo, e aí, nesse momento, eu já tinha perdido uns quatro quilos, já tinha entrado um processo depressivo, angústica, em cima do pânico para ir trabalhar. Eu nunca tive para atender crianças com deficiência, que dá um pouco mais de trabalho, lógico que dá, eu nunca tive, e aí botei, justo por atender eles, eles estavam me impedindo de fazer meu próprio trabalho. Então, num belo dia, em fevereiro, o que que acontece? Chego, toco o telefone, eu atendo o celular, uma mãe no Marcelino Champanhar, hospital, com a sua filha com paralisia cerebral, a semana toda dois meses internada no hospital, na UTI, mas o tempo todo com o bracinho, que é bem reduzido o bracinho, apontando a boca e em choro. Então, aí, os médicos falaram, olha, a gente já fez tudo, ela já não tem mais a pneumonia que foi internada por pneumonia, já está num quadro estável, então agora só leva num dentista. E daí, ela me ligou, falou, Edson, o home care está levando para casa, só que eles não podem desviar a rota, eles não vão desviar a rota, e aí, eu gostaria que se você pudesse me ajudasse, você faz o seguinte, você pode atender minha filha? Era um sábado à tarde, eu falei, para ontem, pode me trazer já, aí ela me contou, dois meses internada, tal, e aí estava garoando, quando essa home care chega na casa dela, ela passa a criança para o carro e traz de volta, porque a home care não podia sair da rota, traz de volta, aí trouxe, parou na frente do meu prédio, fui lá para o porteiro e falei assim, olha, eu preciso que a mãe entre na garagem para estacionar uma criança com deficiência, está com problema, e daí, eu preciso de ajuda, ele falou, ela vai estacionar lá? Vai, não pode, doutor, eu falei, tem a vaga de deficiente lá? Não, o estacionamento é privado, falei, mas eu entro, o encanador entra, o eletricista entra no final de semana, o pessoal da manutenção, não, mas eles avisaram na sexta, sim, mas não tem como avisar uma emergência, uma dor, o senhor abre lá, a mãe entra, estaciona na vaga da pessoa com deficiência que tem lá embaixo na frente do elevador, desce a criança, eu atendo, daqui a pouco ela vai embora, ah, mas isso não dá, doutor, sinto muito, mas não vai dar, nós temos ordem da síndica para ninguém poder estacionar na garagem, lá de final de semana, falei, é, é, não vai me abrir? Não, fui lá na rua, buscar a criança debaixo de garoa, então, essa criança, ela estava com sonda vesical, sonda por baixo, sonda nasogástica, por cima, essa criança estava com respirador de oxigênio, e eu vim, trazendo, balangando todas aquelas coisas, e para cada, vim de passe, eu parava um pouco, porque aquilo tudo, aquela coisa toda era pesado, tudo aquilo era pesado, e aí eu vim trazendo, de tempo em tempo, parava um pouquinho no corredor, porque dava mais ou menos uns 60 ou 70 metros até a minha sala, mais um pouquinho, tudo, além do mais, na frente do prédio, não tinha vagas para, para a pessoa com deficiência, esse prédio está lá faz 30 anos, nunca foi pedido, nem para idoso, nem para deficiente, e daí, o que eu fiz, fui buscar essa menina, numa lateral do prédio, numa lateral do prédio, porque não tinha vaga na frente, uma lateral do prédio, atravessei pelo jardim, para cortar caminho, entrei no prédio, atendi essa criança, e levei de volta, ela, já sem dor, e com a garoa de novo, e sequer alguém me ajudou, eu entrei naquele dia, numa revolta absurda, foi quando a gente fez a denúncia, a mãe fez a denúncia, eu também fiz a denúncia, eu conheço alguns jornalistas, que são meus pacientes, e aí eles falaram, Edson, a gente sabe desse caso, você sabe que faz tempo, que você conta para a gente, uns 4, 5 meses, mas agora não dá mais, para segurar isso, Edson, nós vamos colocar em pauta isso, no nosso jornal, e daí está, aí foi para a Band, para a RIC, foi para todas as redes, o UOL, Veja, foi para tudo, foi para tudo, aí todos vieram, fizeram a reportagem, aí eles, nesse dia, o condomínio, ele soltou uma nota, para todos os condôminos, que eu era uma pessoa difícil, que eu era uma pessoa, que não merecia crédito, que eu era uma pessoa, que gostava de incitar, a população, a violência, e que eu, para dizer, que eles eram ruins, eu atravessei ainda, pelo jardim, que eu tinha uma escada, na frente, que eu poderia passar, pela escada, e que eu atravessei, pelo jardim, com uma criança, só para fazer, visibilidade, ao Edson, foco, porque, o que eu queria mesmo, era propaganda, como propaganda, é, em alguém, que faz isso, há 30 anos, eu fui mostrar, meus pacientes, lá na sala, da administração, do condomínio, eles falaram, para mim, a gente não quer saber, o que você faz, lá dentro da sua sala, eu só quero saber, se você vai silenciar, essas crianças, mudanças, é, é um absurdo, né, eu, eu lembro, na época, que eu fiquei, muito horrorizada, porque, quando você acha, que a coisa vai se resolver, não se resolve, só piora, né, que quando um condomínio, tem que, simplesmente, errou, assumem que errou, né, não piorar a situação, sim, está rolando o processo ainda, está rolando, é isso que eu ia perguntar, está rolando o processo ainda, rolou, até o ano passado, que deu, agora em fevereiro, está dando, um ano de tudo, quer dizer, em outubro, deu um ano da incomodação toda, que eu passei, né, e não eles, eu que passei por essa incomodação toda, e em fevereiro, foi quando a, a mídia, lançou tudo isso, é, foi lançado, é, eu mandei isso, para o, a oitava vara, que foi para pedido de emergência, né, da infância e adolescência, é, o que aconteceu, o, eles fizeram essa, 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 esse resultado da, de emitir uma nota, uma nota não, chamar, é, uma liminar provisória, que essa vizinha não podia mais bater na minha janela, ou ela ia pagar a multa de um condomínio, por cada, por cada batida, e que o condomínio não podia mais me multar, é, a partir daquele dia, porque ia, é, de emergência, né, estava ocorrendo aquilo ali, e daí, eles, é, conseguiram, é, é, derrubar, essa, parte da liminar, a parte dela, era da moça que bate, né, essa senhora que bate na minha janela, como eu não tinha prova, ela falou assim, ah, não, você não tem prova, você filmou? Não, aí ela disse que não foi ela que bateu, eu tinha escutado um barulho lá da rua, de outro prédio, de qualquer outro lugar, duas vezes. Assumir a responsabilidade, não assume, né? Não, não assumiu a responsabilidade, então, essa batida toda foi, foi em relação a, que ela fez, mas não assumiu a responsabilidade, então, aí, é, o que aconteceu? Caiu parte da liminar, porque o juiz, o desembargador que leu, ele falou, olha, é, realmente, não tem como provar, então, aí, aí a gente teve que lançar a mão de, buscar, é, provas, pessoas, e testemunha, e escrevemos, eu tive que lançar a mão de uma pessoa para desenhar, ele teve que desenhar todo o cenário, né? Fez um, tipo de um gibi, né? Faz, desenha todo o cenário, não fica barato para fazer isso, nós apresentamos no, no, no juiz, e aí, voltou, agora em, em setembro do ano passado, quase um ano depois, voltou, de que ela não pode bater mesmo na minha janela, ou vai pagar mais caro por isso, para cada batida, e que o condomínio, é, continua com o mesmo de, de, de privar eles de, de, de me multarem, e em dezembro eles recorreram de novo, recorreram a voltar a me multar novamente, então, na verdade, não aprenderam nada até agora. Não, eles vão ficar nisso até, ir lá para cima, e ter uma decisão definitiva, né? Isso. Doutora Edson, o nosso tempo está acabando aqui. Claro, claro. Mas, a gente vai continuar, eu vou, a gente vai continuar depois, falando desse assunto, entrar na questão de políticas públicas, que acho que é bem importante. Sou realmente muito grata pelo seu trabalho, muito grata, sim, porque faz toda a diferença, nas nossas vidas, sabe? Muito obrigado. Então, quero agradecer por ter vindo aqui, por ter contado para a gente, as suas histórias, essa história que é tão revoltante, né? Sim. E que a gente não pode deixar de falar nela, porque ela ainda não tem uma decisão final, né? A gente só vai ficar, só vai ficar feliz quando realmente, essa decisão for a seu favor mesmo, tá? Então, agradecer muito mesmo. Eu que agradeço. Tá bom? Muito obrigado. E, pessoal, a gente vai, quero agradecer para quem assistiu aqui o nosso podcast, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, e fica ligado que eu vou trazer mais histórias aqui do doutor Edson, para a gente continuar esse papo, que ele não acabou, não acabou essa conversa ainda. Tá bom, gente? Muito obrigada. Tchau.